Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar agora sobre o Lula, que encontrou o culpado do problema dos 100 dias, primeiro dele terem sido tão ruins, né? Vocês sabem, a gente falou ontem, ontem foram os primeiros 100 dias do governo Lula, e foi uma tragédia completa. O Lula não fez nada, não conseguiu fazer nada, na verdade. Mas agora a gente descobriu o culpado. Sabe quem foi o culpado do Lula não ter feito nada nos 100 dias? Foi do Bolsonaro, cara, mas é lógico que o Bolsonaro seria o culpado. Quem imaginaria que não seria o culpado, não é mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por João Alves, Moisés Castro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só. Bolsonaro sequestrou as redes sociais. E isso dificultou os primeiros 100 dias do Lula. O problema foi esse. Foram as redes sociais que foram sequestradas, né? E aí o cara vai chorando aqui, falando sobre o problema. Foi herança maldita que o Lula recebeu. E aí ele fala assim, ó. Diga-se de passagem, a tal herança maldita recebida do Fernando Henrique Cardoso se tratava de uma crise econômica gerada pelo esgotamento do modelo de âncora cambial. E foi possível solucionar graças ao ajuste nos gastos públicos também deixado como herança bendita pelo antecessor. Curioso isso, né? Agora ele está admitindo que, na verdade, teve herança bendita do Fernando Henrique Cardoso, né? Na época, o Lula só falava que era herança maldita, não falava que era herança bendita, não, né? Aqui ele já está querendo dizer, não, porque o Fernando Henrique Cardoso deixou uma herança maldita, mas também uma bendita e coisa e tal. E aí equilibrou as coisas, né? Mas Bolsonaro não. Bolsonaro... O incrível é isso. Bolsonaro não deixou nenhum problema econômico, nada de problema econômico. Qual o problema que tem no Brasil, no final das contas, que Bolsonaro deixou? Aí eles falam aqui, não, porque foi uma crise institucional. Crise institucional? Cadê? Tentativa de golpe de Estado? Não, peraí, peraí. Mesmo que você considere... Eu acho que não teve tentativa nenhuma. Mas mesmo que você considere que teve tentativa de golpe de Estado funcionou, teve algum problema? Não teve. O problema todo que ele está dizendo aqui é o quê? As pessoas não gostam do Lula. Esse é o ponto dele. O que ele está chamando de crise aqui é que o pessoal não gosta do Lula. A verdade é essa. Pronto, descobriram o óbvio, né? E aí ele está falando aqui de quem é essa culpa. Por que as pessoas não estão empolgadas com o Lula? As pessoas não estão empolgadas com o Lula porque, segundo eles, o Bolsonaro sequestrou as redes sociais. Bolsonaro, todo mundo na rede social acha que o Bolsonaro é uma maravilha e coisa e tal. E é por isso que o Lula não consegue avançar, né? Bom, repara. Esse cara, ele não está totalmente errado, não, tá? Ele está indo no sentido certo, só que ele está vendo o problema errado. É o que eu falo pra vocês esse tempo todo. Esse pessoal acha que o problema é Bolsonaro. Não. O problema é as redes sociais. As redes sociais encaixam melhor na forma como Bolsonaro faz política e não se encaixam bem como Lula faz política. Bolsonaro discute os assuntos, fala os assuntos, fazia lives semanais e coisa e tal. Aquele negócio todo que traz uma interação maior. Com o Lula não. O Lula sempre teve acostumado em falar com pessoas acéfalas, né? O público do Lula é esse, é o pessoal que ou não pensa ou não quer pensar em política. Então, essa é a dificuldade do pessoal. Quando você fala com o pessoal da rede social, o pessoal da rede social é alguém que pensa em política. Então, você não pode simplesmente fazer uma frase vazia de efeito ou uma coisa assim como o Lula estava acostumado, né? Ele tem que argumentar, tem que dizer a lógica por trás disso. E isso o Lula não sabe fazer. Então, o que ele está achando aqui que o Bolsonaro sequestrou as redes sociais? Não, o Bolsonaro não tem esse poder todo, não. É o Lula que acha que o problema é Bolsonaro. Aliás, é o que eu sempre falei pra vocês. Essa turma toda da esquerda, da elite socialista brasileira, ela está com uma ideia grande que, caramba, beleza, vencemos o Bolsonaro, acabou o problema. Não, meu amigo. O Bolsonaro não é o problema. O Bolsonaro é uma manifestação da nova forma como a sociedade encara a política. Ele não é o problema, né? O pessoal está atacando o Bolsonaro, pode ser que tornem ele inelegível, pode ser que prendam ele, e estão achando que isso vai ajudar a esquerda. Não, não vai. A esquerda já era. A esquerda está parada no tempo. As pessoas já perceberam a roubada que são as ideias da esquerda. Ninguém mais quer Estado grande. Estado grande atrapalha, não ajuda em nada. Enfim, esse é o problema que o pessoal está vendo aqui, entendeu? Por isso que eles não conseguem mudar. Porque eles encaram, né? Ou seja, está mais do que na cara que aqui está só mesmo uma tentativa desesperada de achar um culpado para essa história toda. Mas a verdade é essa. O governo Lula não tem apoio em lugar nenhum. Não tem apoio no Congresso, não tem apoio na sociedade, não tem apoio nenhum. Não sei quem é que botou o Lula nesse cargo de presidente da República. A minha pergunta é... Eu não consigo conceber isso. Eu não sei que tipo de pessoa votou no Lula. Não consigo ver isso. Como pode uma pessoa votar no Lula? Cara, um corrupto, preso por corrupção, que todo mundo sabe que é ineficiente, que é um socialista, que não tem ideias novas, que não prometeu nada, não propôs nada para resolver os problemas do Brasil. E, no entanto, as pessoas votaram nele. É o típico jabuti no alto da árvore. Você não sabe como é que ele chegou lá. Porque tem alguma coisa estranha. De alguma forma aconteceu do jabuti chegar no alto da árvore. Ele não chegou lá sozinho, né? Enfim, aí, aqui está o pessoal falando aqui que o Lula... Qual que é o problema do Lula? O Lula até fez mais comunicações na rede social do que Bolsonaro. Falou muito mais na rede social do que Bolsonaro. E, no entanto, teve menos interação. Engajou menos. É o que eu falo. O pessoal está acostumado com a lógica de rede aberta, de TV aberta. De comunicação centralizada, em que as pessoas são meramente ouvintes passivos. Num sistema desse, quanto mais você fala, mais audiência você tem. É por isso que eles ficam com esse negócio todo de não, porque tem que falar mais, tem que ter mais horário de televisão, tem não sei o que lá. Sendo que isso, na era da internet, não faz diferença nenhuma, no final das contas. Por quê? Porque o que interessa é se o que você fala está tendo eco, está repercutindo com a pessoa, com o que a pessoa pensa. Se a pessoa pensa similar a você, ela vai repercutir aquele seu assunto, aquilo vai vingar e vai ganhar corpo. Então, o quanto você fala na internet é absolutamente irrisório. O importante é você falar coisas que engajem, coisas que a pessoa vai lá, vai pegar aquilo e vai fazer alguma coisa com aquilo, vai acrescentar uma ideia, vai opor aquela ideia, enfim, vai argumentar com aquilo. Esse pessoal está todo acostumado com o modelo antigo de cabeça vazia, que ninguém pensa nada, ninguém interage. O quanto a informação vai propagar não depende da informação em si, depende de quem está falando, por quanto tempo está falando. Que é exatamente o que acontecia na época da Globo. Quando você tinha só, até sei lá, 2010 mais ou menos, quando você tinha só as grandes cadeias de televisão falando no Brasil, grandes rádios, grandes jornais, o que importava era quem falava, se era Globo, se era Manchete, se era o SBT, ou sei lá, que é mais empresa que tinha de televisão na época, ou então, por quanto tempo falava. E aí, isso era mais importante do que a mensagem em si. Agora não, agora o mais importante é a mensagem, muito mais importante do que o quanto que é falado. Aí estão descobrindo que o Lula fala pra caramba, botou um monte de gente pra falar por ele, né, agora ele tem dinheiro, agora ele tem uma equipe pra fazer a comunicação dele, e mesmo assim não consegue engajar o mesmo que Bolsonaro. E aí, olha só, ele tá planejando fazer lives, não, ele não tá imitando o Bolsonaro, não, não, é totalmente diferente a ideia dele de fazer live, provavelmente não vai ser na quinta-feira, ele vai fazer na quarta, ou na terça, sei lá, né, vai ser totalmente diferente das lives do Bolsonaro e coisa e tal. E eu vou dizer mais pra você, será que vai acontecer? Vai ser uma merda do mesmo jeito, porque o problema não é a comunicação, não é a forma da comunicação, é o conteúdo, o conteúdo da comunicação do Lula está ultrapassado, as ideias do Lula estão ultrapassadas, a figura do Lula é coisa do passado, e esse pessoal não se deu conta disso ainda, né. Vai fazer isso, vai fazer live, e adivinha, só vai participar da live aquela galerinha de mais de 70 anos da esquerda, e o pessoal desmiolado aí das universidades federais aí que vai querer dar audiência de graça, e só isso, não vai ter nada além disso, não consegue acompanhar. Por quê? Porque o problema não é o Bolsonaro, o problema deles, né, não é o Bolsonaro, o problema são as ideias do Bolsonaro, que são muito melhores que as ideias do Lula. No final das contas, o pessoal demonizou o Bolsonaro como um monstro, mas eles não conseguem refutar as ideias que Bolsonaro defende, de um governo menor, menos imposto, menos gasto estatal, gasto estatal mais eficiente, privatização, pinda pelegada nas estatais, é isso que as pessoas querem, as ideias é que são importantes aqui. E esse pessoal não se deu conta nisso ainda, ainda está aquela turminha ali chamando, ai meu Deus, Bolsonaro é muito feio, ele fala coisas horríveis, e não sei o que, pô, foda-se o que ele fala, ninguém se preocupa, o Lula também só fala merda. O problema é fazer, e nesse ponto o Bolsonaro estava indo muito melhor, fez muita coisa, deixou o país com a economia certinha, tudo certinho, tudo pronto para o que seria o segundo mandato do Bolsonaro, que seria uma coisa excelente realmente, mas infelizmente por algum motivo alguém botou o jabuti na auto da árvore, né, eu culpo os isentões de São Paulo, eu acho que é isso, São Paulo foi o estado onde o Bolsonaro perdeu mais votos, perdeu 5% da votação dele, a culpa não é do Nordeste, do Lula ter sido eleito, o Bolsonaro teve mais votos no Nordeste do que teve em 2018, a culpa é de São Paulo, é dos isentões de São Paulo, é esse pessoal que eu culpo, esse pessoal que acha que o PSDB que tinha que voltar, ou sei lá quem, uma direita limpinha, ai não, Bolsonaro, ele fala muita coisa estranha, eu não gosto, esse pessoal, para tentar salvar o projeto político deles, sacaneou o Bolsonaro, e agora sacaneou o Brasil todo, né, porque botou a gente nessa roubada, esse jabuti no alto da árvore, que é o governo Lula, né, o Lula tentando fazer lá, adivinha se vai funcionar, isso é lógico que não, né, agora também está procurando outro tipo de problema, olha só, ele fala em olhar para o futuro, eu não quero pensar no passado, mas a primeira coisa que ele diz é, eu vejo muita gente que não gosta de democracia no governo, caramba, que história é essa? Ou seja, ele está culpando pessoas dentro do governo que não, que, entenda, o que ele está dizendo aqui de não gostar de democracia é a palavra-chave dele para dizer que é a favor do Bolsonaro, né, como se você ter uma opinião diferente da esquerda fosse ser antidemocrático, é o que estabeleceu aí a mídia, o conglomerado de mídia, o consórcio da mídia estabeleceu isso, né, se você não é a favor do Lula, você é antidemocrático, né, foi isso que eles falaram. Então, é esse pessoal, olha só, então, ou seja, ele fala que tem que olhar para o futuro, mas já começa a olhar para o passado, mas sabe qual é o problema? O problema é que ele não sabe o que fazer, esse é o grande problema, o Lula nunca soube, o Lula sempre quis voltar para o poder num pacote de vingança, querendo se vingar do que aconteceu com ele no passado. É muito triste o que está acontecendo aqui e tende a piorar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.